Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, estamos de volta para esta edição de quinta-feira do programa Namira Hoje já, sejam muitos bem-vindos aí, até 11 horas nós estaremos aqui, Valdir, bom dia meu amigo Firme e forte Luiz, estamos aí, está curado? Bacana, é isso aí, bom dia aí, como o Luiz já falou, bom dia a todos os amazonenses Vamos dar um bom dia especial para o Paco, que está em Orlando, nos Estados Unidos, nos assistindo Bom dia aí meu irmão, que está em Açailândia, Marião, também nos assistindo Bigode, um beijo, um abraço para você meu amigo E olha só meu povo, já coloca aqui meu diretor, nossos números para contato Se você quiser fazer denúncia, pode ver a foto, pode ver a vídeo Só não pode mandar nude meu amigo, que aí ninguém vai querer olhar não 993-27-6649 é o número de acesso do nosso WhatsApp Se você quiser ligar para cá para falar ao vivo, é no 3307-3950, final 51 e final 512 Meu diretor, podemos ir já para Manacapuru? Então vem cá comigo, olha só o Leote, Gari é assaltada durante o trabalho em plena luz do dia E para falar sobre esse caso que aconteceu lá no município de Manacapuru O Marcelo Bezerra, já coloca ele aqui na tela Marcelo Bezerra, muito bom dia meu amigo, seja muito bem-vindo ao programa Na Mira Conta para a gente essa situação aí, dessa Gari que foi assaltada durante o trabalho Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira aqui pela TV em Tempo Exatamente, foi uma ação criminosa de uma dupla que estava assaltando em plena luz do dia Foi por volta das 6 horas da manhã em que essa dupla, que você está vendo aí no vídeo Assaltou uma gari que estava trabalhando, uma trabalhadora aqui na Princesinha do Solimões Estava ali barrendo a rua da cidade, na avenida Padre Rafael, no centro da cidade Quando ela foi abordada por esses dois assaltantes que levaram o aparelho celular dela E um deles levaram para uma boca de fogo A polícia fez várias dirigências, investigações, começou os trabalhos de investigações E lá a polícia descobriu que esse aparelho celular estava numa boca de fumo E aí mesmo, a casa caiu para eles Mas quem tem mais detalhes é o delegado Rodrigo Torres que vai falar sobre esse caso Bom dia delegado Como é que a polícia começou os trabalhos para identificar esse assaltante E também descobrir essa boca de fumo que tirou de circulação esses elementos Bom dia delegado Bom dia Marcelo, bom dia Luiz, bom dia Valdir Pois é, essa cidadã teve o seu celular roubado enquanto trabalhava Ela é agente ambiental do município Na ocasião, dois meliantes em uma motocicleta Realizaram a abordagem dela e levaram o telefone celular dela O boletim de ocorrência foi registrado Iniciamos aí as diligências Conseguimos aí filmagens do momento da ação criminosa E a partir daí os investigadores aí com muita propriedade conseguiram identificar a motocicleta E chegar aí ao primeiro suspeito, né Na ocasião ele foi trazido aqui para a delegacia Confessou a autoria do crime, né Juntamente com o comparsa Inicialmente ele falou que não conhece o rapaz Só assaltaram juntos E informou que o celular já tinha sido trocado Iniciamos aí outras diligências Descobrimos o local Entramos na boca de fumo E aí logramos êxito em encontrar não só o telefone celular da vítima, né Mas como também uma quantidade de drogas Na ocasião o criminoso da residência foi autuado em flagrante dele Pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação do celular da vítima E o outro foi aqui indiciado pelo crime de roubo majorado O procedimento está em sigilo, está no fórum de justiça local E estamos aí aguardando algumas decisões judiciais para dar prosseguimento em outras diligências Vale ressaltar, delegado, que no momento da ação criminosa A Gari, né, essa trabalhadora, ela não agiu Então é importante momentos como esse não agir Sem dúvida, né Ela não fez, não esboçou nenhuma reação Manteve a calma E por isso mesmo, pela sua tranquilidade No local aqui na delegacia Ela conseguiu identificar a motocicleta e o suspeito, né Então foi de suma importância esse reconhecimento da própria vítima Informar, ter a certeza que ele era um dos assaltantes Então isso facilitou aí também já o nosso trabalho É importante também as pessoas que foram vítimas também de assaltos curtos Virem denunciar, fazer o boletim de ocorrência Para poder a polícia investigar, né Até porque desde o ano passado a polícia civil tem resgatado muitos aparelhos celulares aqui na cidade, né delegado? Exatamente, Marcelo, né Quem teve o seu aparelho telefônico aí subtraído Registre o boletim de ocorrência Traga a nota fiscal, uma caixa que identifique o aparelho E nós iremos iniciar aí todas as investigações Para tentar localizar o aparelho E localizar também os autores dos crimes, né Muito bem, Luiz, tu tem alguma pergunta? Estou aqui à sua disposição Não, não, meu amigo, fica tranquilo Muito obrigado Diga, meu diretor, o que que é? Ah, sim, tá certo Olha só, meu diretor tá perguntando aqui Se algum desses camaradas aí eram mototaxistas aí na cidade O Luiz tá perguntando se um desses camaradas, desses criminosos Era um mototaxista aqui na cidade, delegado Ele fazia esse trabalho aí de mototaxi, né É importante até isso aí, Luiz Alertar a população para não pegarem aí Não contratarem o freio de qualquer mototaxista É bom ter a certeza daquele mototaxista Que realmente é autorizado pela prefeitura Pelos órgãos aqui municipais A trabalhar nessa função Obrigado, delegado Então é isso, Luiz Um desses assaltantes foram presos Inclusive o dono da boca de fumo Tá também preso E foi autuado por tráfico de drogas Esperamos que eles passem um bom tempo atrás das grades Volto com você, Luiz Valdir, aí no estúdio Muito obrigado, Lobo da Informação Vem cá comigo, Leote Olha só, deixa eu dizer uma coisa Por isso a importância Por isso a importância de você legalizar Regulamentar a situação dos mototaxistas Lá em Tefé, uma situação que vem chamando a atenção É que a população fez uma manifestação Contra o prefeito da cidade Referente a um projeto que ele estava tentando fazer Pra regulamentar, pra legalizar os mototaxistas Deixa eu dizer uma coisa pra você Pode ser em toda profissão Pode ser no motorista por aplicativo Pode ser como motorista de ônibus Pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Muitas das vezes você não sabe com quem você está se metendo No carro que você está entrando O mototaxista que você está ali Fazendo um percurso de tal lugar É muito importante a gente saber Se a pessoa está com o colete autorizado Se a pessoa é mototaxista realmente Porque esse não é o primeiro caso não Deixa eu dizer uma coisa pra você Nós já mostramos aqui no programa Um caso de um mototaxista que pegou Levou uma garota e estuprou No próprio município de Manacapuru A gente tem diversos casos de motorista por aplicativo Que é envolvido com situação que não é lícito Aí eu pergunto pra você Se o camarada não estiver com o colete Se o camarada não estiver com a documentação Pra provar que realmente é um mototaxista Aí desvaloriza a classe Aí todo mundo perde a segurança que tem Pegar uma mototaxista como esse Aí a pessoa vem e diz Muitas das vezes Ah não, mas isso vai tirar emprego De muito pai de família De muita gente Pera lá Se as pessoas estão tentando lutar Pra regulamentar Pra melhorar a classe E aí? Como é que fica a situação também do passageiro? De quem pega? Aí fica difícil Agora nós temos aqui o vídeo de entrega do celular, né? Cadê meu diretor? Coloca aqui na tela Tá aí, ó Doutor Rodrigo Torres Entregando pra Garela Pode soltar o áudio Pode soltar o áudio Do aparelho Pra dona Julieta Eu quero agradecer aqui A todos os policiais Que estiverem enviados Doutor Rodrigo Todos os ricos Que citou Comeu à disposição E tá aí pra população Eu quero dizer pra vocês A polícia dá resposta Basta o cidadão vir buscar E lutar pelos seus direitos Muito obrigado Doutor Rodrigo Torres Cinco segundos de palmas aí, Ricardinho Cinco segundos de palmas Pra polícia de Manacapuru O quanto o senhor é operante Então continue aí Nessa pegada firme e forte aí Não só recuperar o telefone Mas também aí Botou os vagabundos da boca de fumo Atrás das grades Quero também salientar o seguinte Você, você aí Que utiliza desse transporte Você também é fiscal Você não pode pegar qualquer um Pra justamente combater Esses ilegais aí Apesar do que Ele não estava transportando Uma pessoa comum Ele estava transportando Outro assaltante Igual a ele Graças a Deus E graças a polícia Estão agora Atrás das grades Agora eu fico pensando o seguinte Aquela senhorinha Trabalha ali de garia Varrendo a rua Sabe lá se ela já nem Se já até conseguiu pagar Aquele telefone dela Geralmente é salário mínimo Que essas pessoas recebem E quando se trata De funcionário público Ainda tem salários atrasados Então meu amigo Não estou pedindo Para você assaltar Quem tem dinheiro Mas perdoe Pelo menos Esse tipo de vítima aí Perdoe Vá procurar um trabalho Digno Advogado de 55 anos E assassinado Com pelo menos 10 tiros Na varanda de sua casa Em Boca do Acre O Jaco de Salvaterra Traz mais detalhes Para a gente Dessa história É isso mesmo Olá para você Que acompanha o programa Na Mira O caso aconteceu Em Boca do Acre No sul do Amazonas Segundo informações Da polícia O advogado Fernando Ferreira da Rocha De 55 anos Estava deitado Numa rede Na varanda de casa Quando os homens Chegaram em uma motocicleta E efetuaram vários disparos A polícia contou Pelo menos 10 tiros A esposa da vítima Estava em casa No momento do crime Mas nenhum tiro Pegou nela A polícia trabalha Na hipótese De que o crime Tenha ligação Com grilagens de terra Naquela região Já que naquele município Há vários conflitos Agrários O inquérito policial Foi instaurado E o caso Está sendo investigado Pela polícia Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Já que isso aí Então vamos aguardar Aí né Mais aí Uma apuração Da polícia Mais um trabalho Para a polícia Civil Da boca do ar Vamos esperar Que esclareça Esse crime Independente De ele estar envolvido Ou não Na grilagem Vamos saber Quem foi o mandante E quem ocasionou Também né Quem executou Os disparos Ontem nós citamos Aqui Relatamos Esse caso Aqui Eu fico imaginando A esposa dele Que também já é uma senhora Ela presenciando Ali a cena Querendo socorrer Eu fico me colocando Eu fico Vendo assim minha mãe Eu fico vendo Meus parentes Sabe É um momento Desesperador Desesperador Luiz Claro que não é O primeiro caso Que a gente mostra Aqui Imagino também Que não vai ser O último né Mas A gente não Costuma A gente não tem Como se acostumar Com esse tipo De crime Que vem diariamente Não só aqui Na capital Mas como nós Vemos aí Também nos municípios Daqui do Amazonas Isso mesmo Ao de 10 e 14 Meu povo Vem cá comigo Olha só A polícia Prendeu dois criminosos Pertencentes a um grupo Responsável Corrou o bar No dia 9 de novembro Passageiros de um ônibus De turismo Que estava a caminho De Letem Nós mostramos aqui Com exclusividade Também no programa Na Mira E o Vanderlei Modesto Tem na tela Aqui do Na Mira Os detalhes Dessa situação Ao vivo Diretamente Lá da 18ª Cicô Bom dia Vanderlei Modesto Seja bem-vindo Ao programa Na Mira Conta pra gente Onde já está Que nível já está Essa investigação Conseguiram Prender esses camaradas Muito bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia Você amigo Telespectador Do programa Na Mira Nós estamos Nesse momento Nesse momento De integridade de polícia Que tem como delegado O doutor Ricardo Cunha E uma equipe De policiais Competentes Que estão trabalhando De outurnamente Para tirar de circulação Pessoas nocivas Como O caso aqui Do Erivan Souza Lima De 24 anos de idade E o Filemon Silva Dos anjos De 21 anos de idade Esses dois Faziam parte De uma quadrilha Formada por 4 elementos Um Já foi preso Esses dois Agora São os dois Que completam 3 elementos presos E um quarto Estava foragido Esse roubo Esse assalto Aos passageiros Do ônibus Que é da Letra Na Goiânia inglesa Foi no dia 6 de novembro Aliás 9 de novembro De 2019 E o prejuízo Somou 150 mil reais Delegado Quem é esse Que está foragido E como é que Estão as investigações Bom dia a todos Bom dia a todos Os telespectadores Mais uma ação Bem sucedida Da nossa polícia civil Na repressão A assaltos A coletivos Na cidade de Manaus Esse grupo É um grupo perigoso Já tem aí Históricos Muito contundentes Em outros assaltos Mas neste caso Específico Praticou Como você bem falou Um assalto A um ônibus Que se dirigia Para a cidade De Letra Na Goiânia inglesa Esses três assaltantes Já foram capturados O quarto elemento Está com a prisão Preventiva decretada E já estamos No seu encalço Aproveitamos a oportunidade Para solicitar Do seu público Que caso tenha Alguma informação Desse elemento Que está foragido Nos contacte No nosso Disque denúncia 99292 1015 O nome dele? É o Renato Renato de Souza O Renato com roubo Majorado Exato Eles ingressaram Ali nesse ônibus Se passando Por passageiros Utilizaram-se De duas armas De fogo Para ameaçar Essas pessoas Agredir Algumas pessoas Teve gente desmaiando Foi um terror Ali naquele dia Como o grande número De passageiros Ali eram De comerciantes Informais Todos eles ali Estavam com Pequenas quantidades De dinheiro Que totalizou Uma grande quantidade Fora celulares Joias E objetos de valor Ali que eles Subtraíram naquele momento Obrigado doutor Ricardo Cunha Luiz e Valdir E público Do programa Namir Eu quero aproveitar A oportunidade Para tranquilizar A população Valdir e Luiz Com relação A esses boatos Que estão acontecendo Em Manaus Pessoas querendo notícia Divulgando coisa infundada A história do carro preto É mentira Não tem nenhum carro preto Assustando ninguém Na cidade Isso aí é fake As pessoas estão querendo Fama Estão querendo fazer sucesso Divulgando essas coisas Eu estou indo agora Para o censo De se integrar de polícia Onde recebemos a informação De que o policial Foi esfaqueado Dentro ou fora do DIP É isso que nós vamos Daqui a pouquinho comentar Com imagens de xerro Com o técnico De Pedro Paulo Eu sou Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Como diz o Valdir Com um tiro de bazuca Para o programa Namira Rapaz A equipe do Vanderlei Está ficando maior Do que a nossa Aqui dentro Rapaz É isso aí Tá certo Vem cá comigo Olha só Gesiel Enche a tela Com as imagens Do trio aí Para mim por favor Esses dois Que você está vendo Aí no X Tanto do seu lado direito Como do seu lado esquerdo São os camaradas Que já estão presos Já foram capturados Pela polícia E de acordo Com informações O camarada Aqui do meio Que você está vendo Vai ser preso Segunda-feira Isso porque ele é vascaíno Só na segunda Que acontece a prisão Para vascaíno Deixa eu dizer uma coisa Para você Vem cá comigo Coloca o número de acesso Aí Gesiel Também na tela Por favor Doutor Ricardo Cunha Colocou na tela Ali o número Para você denunciar Para você que sabe Onde está esse camarada Você que sabe Onde está esse camarada Entre em contato Com a delegacia Do 18º DIP Para fechar a investigação E colocar os amiguinhos Tudo na mesma cela Porque são amiguinhos São irmãozinhos Vão fazer amigo oculto Lá dentro da cela Ali da prisão Está certo? Está aqui o número Coloca aí 99292 10 15 99292 10 15 Importantíssima Essa investigação Do 18º DIP Está certo? Olha só A que nível está chegando A que nível está chegando A criminalidade A gente percebe Que assalto A transporte público Acontece diariamente Assalto nas rotas De ônibus Que vão Para o polo industrial De Manaus Acontece frequentemente E agora Até os ônibus De turismo Estão sendo vítimas Desses criminosos Agora imagina você Valdir Você pega Reúne a família Reúne os amigos Vamos ali Fazer um passeio Para comprar O pessoal costuma Comprar em letra Costuma comprar em letra Leva uma quantia de dinheiro Dizendo Não vou trazer presente Para você Trazer presente Para mamãe Papai Para todo mundo E chega no meio Do caminho Você é vítima de assalto Principalmente De um trio desse Aí novo Eu tenho certeza Que isso daí Não passa de 26 27 anos Esses camaradas aí Podendo fazer Qualquer outra coisa Estavam assaltando É verdade Luiz Infelizmente Só quero fazer Uma correção Luiz Esse vagabundo Ele é astucioso Não deve ser vascaindo Deve ser outro time Flamenguista Não sei Isso está disfarçado Com essa camisa do vasco Mas a tua hora Vai chegar Vagabundo Está aqui Apareceu No Namira Então mais cedo Ou mais tarde Não vai ser Na segunda-feira não Vai ser nesse final De semana Que a tua casa Vai cair Tá Contamos aí Com excelentes Delegados Excelentes Uma equipe excelente De primeira linha Que está na tua cola E agora você Veio tu na mira E o telespectador Já te viram Então é questão De tempo Para tua casa cair Mas Manda aí um aviso Para o nosso telespectador Luiz Não saiam daí Porque nós vamos Para os comerciais E a gente volta Não rapaz Tem que mandar um abraço Tu já quer ir para o comercial Ah tem abraço Tem que mandar um abraço Meu diretor Da onde é? Careiro da Vazia Mira Sela Está nos assistindo Diretamente A mira Muito antes A mira De acordo com O nosso diretor É do flutuante Mas diretor A audiência Até nas beiradas Ela já nos convidou A mira Nova Olinda do Norte Também um abraço Para todos nossos amigos Lá nossos telespectadores Que sempre nos assistem Principalmente O Evandro Agora a mira Ela não só nos assiste Tá Mas como já enviou Vários Inúmeros convites Para a gente Ir lá pescar com ela Lá no flutuante Rapaz E como eu sei Que tu gosta Também Lá tem uma Itaipava Geladinha Meu Deus Ele está amarrado Santo Deus Tem poder Agora eu quero aproveitar Posso mandar meu último abraço Para chamar os comerciais Diretor Então eu vou mandar um abraço Para o meu amigo Bruno Mezac Meu amigo Forte abraço Fique com Deus Agora Você aí que está nos assistindo Não saia daí Porque é rápido É rápido Eu engoliu É rápido Já já a gente volta É rápido Paulo Seráích Sá Lá 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 Lá